Música Olá, as cenas do Brasil estão no ar. As mulheres chefiam quase 40% das famílias brasileiras, segundo dados do Censo 2010. O percentual ainda é desigual em relação aos homens, mas já foi bem menor. No ano 2000, a quantidade de domicílios em que as mulheres tinham a principal fonte de renda era de aproximadamente 25%. Empreendedoras ou com carteira assinada, a participação delas no mercado de trabalho é cada vez mais importante. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Neuza Tito, secretária adjunta de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Lourdes Bandeira, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença de vocês nos cenas do Brasil. Neuza, o que representa essa maior participação econômica das mulheres nas famílias? Elas estão mais empregadas? Elas têm melhores empregos? O que representa isso? É um prazer estar aqui e contribuir nesse debate, super importante para as mulheres do geral, as mulheres brasileiras. E as mulheres, sem dúvida, nas últimas décadas, elas tiveram a maior inserção no mercado de trabalho, no emprego formal, embora as mulheres ainda sejam maioria nos empregos informais, no trabalho informal, elas têm um crescente. E esse crescente, ele está relacionado em duas dimensões que é importante. As mulheres foram atrás. Elas buscaram, se qualificaram mais enquanto na escolaridade, buscaram melhor qualificação também para ocupar uma vaga de emprego no mercado de trabalho. E isso gerou, ao longo dessa década, uma melhor inserção. Melhorou também o rendimento das mulheres, mas teve uma melhoria do rendimento geral dos trabalhadores no Brasil. E as mulheres, elas aproveitaram esse aumento geral dos rendimentos e seguiu, gerou uma melhor renda para as mulheres, reduzindo uma diferença entre o valor médio recebido pelos homens e as mulheres. Embora esse ainda é um desafio a ser superado. Lourdes, além de tudo isso que a Nilza coloca, também representa uma maior autonomia das mulheres, né? Porque essa centralidade da figura masculina na família também tem a ver com participação econômica. Bem, principalmente também agradeço o convite, não é? E gostaria de dizer que tem avanços, mas ainda tem resistências nesse processo. Quais são os avanços? Como tu bem colocas, é exatamente a condição da autonomia. As mulheres vão à luta, buscam melhor acesso à escolaridade, vão se qualificar melhor, não é? Vão sair do setor informal para o setor formal. Muitas começam a desenvolver atividades microempresárias, empreendedorismo de diferentes maneiras. O, digamos, o resistente, a persistência, é que muitas dessas mulheres, a grande maioria, são ainda mulheres que tiveram poucas oportunidades na vida, tem o segmento de mulheres negras muito presente. E os homens passam pela vida das mulheres, deixando as mulheres com filhos e vão para frente. Vão formando novas famílias. Então, nós temos, por exemplo, situações em que a mulher tem três filhos, quatro filhos e um filho de cada pai. Então, a mulher assume uma responsabilidade, ela vai se qualificar, ela avança, ela vai assumir a responsabilidade dos filhos, embora toda a responsabilidade do cuidado, das atividades domésticas, ainda permaneça com ela. E os homens, desse ponto de vista, ainda não se conscientizaram, claro, estou falando de modo geral, de que as mulheres não constituem uma família sozinha. Eles têm responsabilidade na filiação, não é? Então, não é simplesmente, eventualmente, pagar uma pensão e grande parte ainda nem paga desse segmento, não é? Há uma responsabilidade maior da atenção aos filhos, do afeto e de uma série de outras situações que envolvem a responsabilidade de um casal, não é? E que os homens, infelizmente, ainda estão faltando nesse ponto, não é? É, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Como a Neuza mencionou, não é só a participação feminina no mercado de trabalho que está aumentando. O salário também. De acordo com o IBGE, a remuneração média das mulheres aumentou mais de 12% entre 2000 e 2010, enquanto a dos homens subiu cerca de 8%. É o que você vê na reportagem da redação da TV NBR. É dessa chácara na cidade de Braslândia, no Distrito Federal, que Noilde tira sozinha o sustento dos nove filhos, desde que se separou há seis anos. De lá para cá, ela se capacitou e investiu na produção agroecológica, aquela que não agride o meio ambiente. O resultado de tudo isso? Maior renda e mais qualidade de vida. Eu cheguei a trabalhar 10 reais por dia, e eu tinha que sustentar meus filhos com aquele dinheiro. Hoje mudou muito, porque eu tenho meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango, eu tenho que comprar embalagem, eu tenho dinheiro para comprar, eu compro muda. E dar alimentação, só isso, você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa. A história de Noilde se repetiu entre as brasileiras na última década. É o que mostra uma pesquisa do IBGE, com base no último censo de 2010. Em dez anos, as mulheres tiveram maior aumento de renda que os homens, estão cada vez mais sendo chefes de família e estudando mais. Essa é a primeira pesquisa sobre gênero no país. O estudo mostra que as mulheres são a grande maioria no ensino superior, e que de 2000 a 2010 tiveram um aumento real de 12% na renda, enquanto os homens, de 7,9%. O número de casas que tem a mulher como a principal responsável também aumentou. Passou de quase 25% no ano 2000 para 38% em 2010. A pesquisa também mostra que cresceu a contribuição da mulher do campo no rendimento familiar em quase 18 pontos percentuais em 10 anos. Já em relação à mulher da cidade, esse crescimento foi de 8 pontos percentuais. Mas a desigualdade entre os salários de brasileiros e brasileiras ainda é um desafio para o país. Em média, os homens ganham por mês R$ 1.587,00 e as mulheres R$ 1.074,00. A sociedade, de uma forma geral, ainda insiste em manter essa discriminação inaceitável entre homens e mulheres. Porque o que nos diferencia? A única diferença é a biológica e é a capacidade reprodutiva. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, continuar sendo estruturante da discriminação, do preconceito. Então, esse é um desafio que nós temos que romper. Neuza, a gente viu aí que os salários femininos aumentaram, mas ainda são desiguais, né? Sim, esse é um tema, e é o que a gente já colocava no final da fala, a professora Luz também mencionou, é um desafio. Mas é importante a gente entender, né? Por que as mulheres hoje têm uma maior escolaridade, que tinha um discurso até um período anterior, que dizia assim, as mulheres estão menos qualificadas para o mercado de trabalho. E essa menor qualificação gerava, então, um menor rendimento. Hoje, superado. Está superado. Não se pode mais dizer isso, né? A gente viu que são maioria nas universidades. Acabamos de ver que são maioria nas universidades, são maioria também nos ensinos técnicos, né? E essa mudança na qualificação das mulheres, ela não vem acompanhada de uma aproximação e uma igualdade com os rendimentos dos homens. Então, é preciso a gente entender o que está por trás. O que impede esse impulsionamento das mulheres e essa igualdade? E a gente coloca, tantas mulheres que vivem com o cônjuge e complementam a renda familiar, quanto aquelas que sozinha cuidam do sustento da família, com os filhos, ou sozinha, ou com outros parentes, elas vivem sempre numa tensão, que a gente chama que é uma tensão que existe hoje, para as mulheres, colocada pela sociedade, que é o trabalho do cuidado. O que a gente chama do trabalho do cuidado? É o cuidado com os filhos, é o cuidado com a casa, é o cuidado com o próprio companheiro, é o cuidado com as pessoas idosas e pessoas enfermas, que socialmente ainda está sob responsabilidade das mulheres. O que acontece com isso? As mulheres, na tentativa de conciliar a carreira profissional com o cuidado das pessoas, que é necessário, a gente sempre diz, os homens não chegam prontos no mercado de trabalho. Ele é preparado, ele tem que repor sua força, ele precisa de abrigo, de alimento, e as pessoas, as crianças, elas precisam socialmente ir se constituindo parte de uma sociedade. E esse trabalho fica praticamente a cargo das mulheres. E o que acontece? É conciliar esses dois espaços, né? Que a gente, essa visão da mulher profissional, que inseriu no mercado de trabalho com mais força. E esse trabalho do cuidado, isso gera uma inserção das mulheres ainda, em trabalhos, em vagas de empregos com flexibilidade. Por quê? Menor horas, menos horas de trabalho, né? Empregos que elas possam desenvolver atividade domiciliar, por exemplo, é muito comum. Trabalho em casa, concilia essas agendas. E quando você vê o todo no mercado de trabalho, isso reflete sobre a vida das mulheres. Ou seja, as mulheres não têm um tempo elástico. O dia tem 24 horas para homens e mulheres. Essa necessidade de conciliar os dois espaços do trabalho, no mercado de trabalho e o trabalho em casa, Isso faz com que as mulheres estejam em empregos com menos horas e jogando com isso que a gente tem a divisão sexual do trabalho. Que vê ainda o trabalho das mulheres e sua renda como complementar ao dos homens. Mesmo que esteja crescendo o quantitativo de famílias, onde as mulheres são responsáveis sozinhas pelo sustento e pela formação social dessa família. Mas tem um outro elemento, vou te interromper, tem um outro elemento que é muito forte. Que é praticamente invisível, que a gente tem que considerar. Que o homem, historicamente, sempre foi o provedor. A ideia de que o homem é que o provedor, é o homem que sustenta. Mesmo quando ele não ganha, porque ele está desempregado, o que ele ganha é um salário menor. A figura do provedor, de quem é o provedor do ponto de vista da construção material, porque ganha mais. Ou da construção simbólica, porque não ganha mais, mas porque é o chefe de família. Essa personagem permanece na cultura brasileira, permanece e ele acaba exercendo o seu poder de mando, de autoridade familiar. E isso traz um reflexo e traz deslocamentos da vida privada para a vida pública, para o espaço do trabalho. E os homens, então, porque ele é homem, então, um engenheiro e uma engenheira, no geral, entrando na mesma condição, mesmo que entre no serviço público, na condição de professor, que a gente entra por concurso público com a mesma titulação, e passa a ganhar o mesmo salário, no decorrer do desenvolvimento da atividade profissional, a meritocracia, ela pende para colocar o homem numa condição maior, em termos de cargo, de chefia e etc., chegando ao máximo, no caso da universidade, a reitor, nunca teve a UNB um reitor, e a maioria das universidades nunca tiveram uma reitora, não é? Sim. Porque há esta imagem do provedor, e esta imagem do provedor, ela é muito forte na cultura, não é? Então, eu conheço, por exemplo, tenho colegas, que são professores universitários, que casaram com homens que têm uma... nem ensino superior tem, mas quem manda na casa é ele. É, como se... é uma construção que parece que coloca o homem biologicamente... Superior. Superior. Um atributo superior, um valor superior. É. E reflete... vai refletir na renda. Exatamente. Vai refletir na participação das mulheres nos espaços de decisão, tudo que você colocou. Com a política quanto o outro. E uma... do vídeo que acabou de passar, às vezes as pessoas tendem a dizer assim, não, isso é muito comum no meio urbano. É. Mas no rural, ele, considerando as condições e a experiência do rural, ela reproduz. De que forma? As mulheres no rural, elas sempre estiveram à frente da produção, à frente da conservação das sementes. Então, era muito comum, né? Até na visão do gestor público sobre a mulher e o trabalho, de falar assim, as mulheres, elas... rurais, elas não trabalham. O mesmo que eles falam, por exemplo, de uma mulher que lida e cuida diretamente só do trabalho da casa. É esse não trabalho das mulheres que é um trabalho super importante na produção de riqueza e na construção e no desenvolvimento do país. As rurais, elas romperam muito com isso a partir do processo de organização, mas também com um olhar da política pública para as mulheres rurais como produtoras rurais e produtoras de riqueza. Então, esse olhar do Estado é muito importante. Porque esse trabalho que é feito da reprodução, ele não é considerado produtor de valor e ele não é pago. Então, as mulheres, elas têm uma contribuição fundamental para a manutenção das contas públicas. Só que isso nunca foi computado. Porque você fica em casa cuidando de filho, de criança, que você está reproduzindo e cuidando para que o trabalhador, que a criança esteja bem na escola, que a pessoa esteja bem para assumir um trabalho, etc., com saúde, alimentado, roupas, limpas e etc., isso é um trabalho que é feito gratuitamente. Para garantir que a cadeia continue, né? Porque senão ela vai se mudar. E o outro aspecto que eu queria acrescentar é que as mulheres, isso depende muito da socialização, da forma como elas forem educadas, elas geralmente, elas têm um emprego, mas elas têm uma segunda atividade. Ou elas fazem um artesanato, ou elas fazem... ou elas têm outras atividades, ou vendem coisas, não é? Ou cobram coisas para revender, fazem crochê, tricôs, enfim. Tem uma série de outras atividades que sempre, além da renda principal, elas acabam tendo uma segunda renda. Então, elas acabam aumentando a renda exatamente porque elas têm esse desdobramento dessa multiplicidade de atividades e o homem tem o caminho único. Ele é monolítico. Ele é, né? Se você pede para ele fazer uma coisa, não é? Porque esses dias me perguntaram por que quando as mulheres têm filhos, os homens não ajudam mais. Porque eles não mudam a rotina, eles não querem, eles não mudam. Eles não aprenderam a mudar. Então, eles não conseguem, bem antes de ir para o trabalho, ter que fazer isso, isso, aquilo. Não. Eles levantam, tomam o café e vão para o trabalho. E a mulher vai ter que dar conta do menino, da escola, não sei o que a gente quer. É, chegam a ter jornadas triplas, né? Exatamente. Porque você sai, trabalha, volta, cuida da criança e ainda tem uma atividade extra, né? Exatamente. Várias jornadas aí que a mulher acaba dando conta. E aí, essa questão que a gente comentou da figura masculina provedora, ela também tem sido cada vez menor. Porque a gente vê que várias famílias, na verdade, não tem uma contribuição maior da mulher. A mulher é a única mantenedora da família, né? Tem inclusive dados sobre isso, né, Lourdes? Tem dados que mostram que desses 25% que são de famílias monoparentais, cuja mulher é a chefe da família, não é? Só, e desses 25% do conjunto das famílias que a mulher é a chefe, menos de 10% é o homem é a chefe, elas vivem exclusivamente do que elas ganham, não é? E aí nós temos um outro desdobramento que é importante e que os filhos começam a trabalhar de uma certa forma precocemente, não é? Então, eles começam a trabalhar ainda, é proibido trabalhar na condição de estudante menor, mas aí eles entram em pequenos estágios, em pequenas bolsas de trabalho, etc., para ajudar a complementar na renda. E o outro fenômeno também que é decorrente desse, é que geralmente essas famílias monoparentais com mulheres, elas têm, numa geração anterior, o mesmo fenômeno. Então, você tem muitas vezes três gerações em que você tem uma filha, por exemplo, de 18 anos, cuja mãe, ela é chefe de família, cuja sua mãe, portanto a avó daquela moça, também é chefe de família e esse fenômeno tende muitas vezes a se repetir, não é? Agora a gente vai para um rápido intervalo e continua a discussão no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e na renda das famílias brasileiras. Estão aqui comigo Neuza Tito, secretária adjunta de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República e Lourdes Bandeira, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Na busca do sucesso profissional, muitas mulheres optam pelo próprio negócio e dão vida a iniciativas criativas e inovadoras. No vídeo que nós preparamos, você vai conhecer duas mulheres que começaram a costurar por muito prazer. O sucesso foi tão grande que abriram uma empresa. Vamos assistir. Eu comecei a costurar dentro do terreiro de Canoblé. Comecei, porque lá a gente usa muitas roupas e eu queria fazer minhas próprias roupas. pessoas, ninguém me ensinou, acabei ganhando uma máquina de costura, falei do interesse para o meu marido, ele me deu a minha primeira máquina. Aí eu mesmo peguei as roupas de outras pessoas, olhando umas, eu acabei desmontando e eu fui costurando minhas próprias roupas. Aí depois costurando as roupas do pessoal do terreiro. Mas sem custo, sem ninguém me ensinar. Sempre descosturando uma para costurar a outra. E foi dando certo. Comecei a costurar quando a Sandra já costurava, né? E aí, de repente, eu primeiro nunca tive interesse por costura. Achava que eu não tinha habilidade, que eu era muito grande, desengonçada, que tinha mão muito grande, que eu nunca ia conseguir costurar e nunca tive interesse. Mas aí a Sandra começou a costurar e a gente foi conversando e um belo dia eu falei, é, agora eu também vou costurar. E aí comecei, ela me ensinou a fazer uma saia e desde então a gente nunca mais parou. Aí a gente começou a pensar, a gente pode ganhar dinheiro com isso. A gente percebeu que para oferecer alguns serviços e deixar a coisa um pouco mais profissional, a gente precisava se formalizar. Então, a gente foi atrás de se registrar, né? Como microempreendedoras individuais e a gente se associou e fazemos esse trabalho agora. Então, a partir disso a gente conseguiu ter uma conta jurídica no banco, máquina de cartão de crédito, enfim, essas vantagens, assim, dessa comodidade que a formalização oferece para os clientes. Na época que eu trabalhava numa empresa de construção civil, eu era gerente do departamento financeiro. Acabou que essa brincadeira de costurar, eu fui perdendo interesse por outro serviço. Ganhava bem, era bem estruturada, né? Tinha uma equipe, eu era chefe dessa equipe, mas o interesse pela costura, pelas coisas que a gente estava fazendo, acabou morrendo aquele interesse que eu tinha pela área administrativa. E com um ano, mais ou menos um ano, nessa área de costura, eu pedi para sair da empresa, resolvi montar um próprio negócio, junto com minha sócia, em casa. E estamos aí até hoje, costurando, que está crescendo, já temos um público bem grande mesmo em relação a isso. Botamos a moda afro no mercado, a moda afro-religiosa, tanto como a afro-religiosa, como a afro-civil, que serve para todas as pessoas, não só para dentro da religião do Camargo. O parramento tem algumas frentes, né? Primeiro, a gente tem a moda afro-religiosa, que são roupas voltadas para as religiões de matriz africana. Então, o candomblé, a umbanda. E também, junto com isso, vem alguns acessórios que também essas próprias religiões conseguiram inserir no dia a dia da população em geral, inclusive das pessoas que não são adeptas dessas religiões. Então, tem os turbantes, a gente tem um tipo de turbante que é estruturado, que é mais fácil para as pessoas que não têm muita prática com amarrações também utilizarem. Com isso, a gente trouxe as estampas africanas, né? De tecidos produzidos na África. Nós também trabalhamos com brincos e pulseiras. São forrados com tecidos africanos. Nós também utilizamos o resto, a gente não joga fora o que sobra dos tecidos que a gente usa. A gente forra pulseiras e brincos, que está na moda e deixa bem estiloso, né? Fica uma coisa diferente, não é uma coisa que você encontra no mercado para vender. Então, a tendência é procurar bastante. O nosso público-alvo é o negro, que gosta muito dessas cores fortes africanas, mas a gente está conquistando o espaço com as pessoas brancas também, né? Cada dia que passa, eles se tornam mais nossos clientes. A gente entende o nosso trabalho como um legado mesmo, né? Como um resgate da ancestralidade africana. O próprio fazer, esse estar entre mulheres para construir, enfim, renda, empoderamento, elevação da autoestima, tudo isso dá sentido ao nosso trabalho. Não é só uma questão de conseguir ganhar dinheiro e se sustentar com isso, mas fazer isso de uma forma respeitosa e com um legado ancestral que a gente acredita que foi deixado para que a gente dê continuidade a isso e que esse tipo de prática não se perca em meio à modernidade do dia a dia. Para mim, trouxe vários benefícios, porque eu também tive alguns problemas de saúde e eu tive a necessidade de ficar em casa, não só pela saúde, mas de ficar com meus filhos, com meu marido, cuidar da casa. E eu consigo fazer isso. Até um ano já que eu estou nesse padrão, trabalhando em casa, cuidando da família e cuidando da saúde. Para mim, não teve coisa melhor. A perspectiva é montar nossa loja própria e expandir para o Brasil todo. Já temos alguns clientes fora de Brasília, mas a gente quer montar lojas. Isso é um projeto a longo prazo. Neuza, a gente viu aí que a Sandra e a Raíssa transformaram uma atividade que era do cotidiano delas, que elas gostavam de fazer, no empreendimento, no negócio. Isso é uma realidade comum entre as mulheres empreendedoras? De um modo geral, as mulheres, quando elas buscam o empreendedorismo, elas buscam fazer aquilo que já tem parte do seu cotidiano. Isso é importante porque é uma forma de ter uma realização pessoal, da autoestima, como elas levantaram, e a importância delas ver que aquilo, o conhecimento delas, tem uma importância na sociedade e pode também gerar uma renda. Eu acho que o vídeo trouxe duas coisas bastante interessantes, que aí eu já vou começar a dialogar um pouco também com políticas públicas que potencializam isso, que ajudam as mulheres a empreender. A primeira, e é comum a todas as mulheres, que como as mulheres têm menos renda, elas vão ter menos capital para investir no seu próprio negócio. Se a gente percebe no início do vídeo, ela colocou assim, eu resolvi costurar e o meu marido me comprou uma máquina. Então, essa dificuldade que as mulheres enfrentam é real. Ter menos renda nessa sociedade nossa é real. Dificulta as mulheres terem o seu próprio negócio, ou deslocar da sua comunidade até uma outra região para o trabalho. Então, tem esses fatores. O outro que ela levantou, que muitas mulheres colocam isso, tanto no âmbito rural quanto urbano, é que a conciliação, essa rotina das mulheres num espaço de trabalho, ela trabalhava na construção civil, embora fosse no setor administrativo. Isso gera uma tensão sobre as mulheres de cuidar do trabalho e cuidar concomitantemente da casa, o que gera mais horas de trabalho, um processo também de adoecimento das próprias mulheres. E é preciso olhar para isso com outro olhar das mulheres, como o direito das mulheres ao trabalho, mas como pensar enquanto políticas públicas, de ter equipamentos que reduzam a carga de trabalho das mulheres no cuidado, que aí a gente fala... Equipamentos públicos, né? Públicos de creches e outros, mas a creche principalmente, ou a educação de tempo integral, espaço de socialização das pessoas idosas, que isso reduz horas que as famílias têm de ter para cuidar desse trabalho necessário para a sociedade e que fica a cargo das mulheres. Exato. E gera esse adoecimento. E um dado importante do empreendedorismo é que hoje a gente tem em torno de 47%, 48% de mulheres em micro e pequenas empresas. E nos últimos três anos, de 2010 a 2013, 52% dos novos empreendimentos eram empreendimentos com mulheres na sua gestão. Isso é importante, que as mulheres estão descobrindo a potencialidade delas em produzir, não só como numa vaga de emprego, mas também na produção do próprio empreendimento. Como nós vimos a Sandra, né? Que estava nesse vídeo, ela fez uma opção. As mulheres têm direito de fazer a opção de não estar no espaço de trabalho formal e ser uma empreendedora individual ou uma grande executiva, né? Que é o direito das mulheres ao trabalho. Escolha, né? E as tarefas que tem o Estado enquanto garantir esse direito para ele não ser omisso, mas também, de novo, voltamos à socialização desse trabalho com os homens, que é tão importante para eles também, né? Com certeza. E essa é uma questão, né, Lourdes, que eu acho que muitas pessoas têm alguma vez na vida profissional, que é trabalhar com carteira assinada ou ter o próprio negócio. Mas ela acaba sendo uma questão ainda mais forte para as mulheres por todas essas questões que a gente coloca, né? Porque a mulher acaba tendo muito mais necessidade de ter o seu próprio horário, de gerir a sua própria dinâmica de trabalho, né? É, isso é verdade e tem muito a ver, por exemplo, com a condição, a origem socioeconômica das mulheres e com o Estado civil. Então, por exemplo, no vídeo, né, as mulheres, pelo menos uma, declarou-se casada com filhos e ela, então, procurou desenvolver uma atividade que é uma atividade que tudo indica que lhe dá muito mais prazer, porque ela está, inclusive, se recuperando da doença que ela teve no emprego formal, não é? E, ao mesmo tempo, essa autonomia de fazer alguma coisa que é um nicho de mercado novo também. Tem uma descoberta aí, né? Essa novidade que ela traz, não é? Não só essas roupas, com os tecidos africanos para o grupo religioso, mas também para a sociedade, já que hoje nós vivemos uma sociedade que é multiétnica, multicultural. Então, isso é uma questão nova. A outra dimensão desse mesmo processo é quando as mulheres, elas têm uma condição socioeconômica melhor, digamos assim, não é? Que elas não precisaram, desde jovens, trabalhar e que elas ingressaram na universidade e que elas puderam continuar os seus estudos, não é? Terminar uma graduação, fazer o curso mestrado, o curso doutorado. Então, é uma outra opção também e tanto uma quanto a outra, não tem uma melhor ou menos boa do que a outra, são em função de um conjunto de condições que as pessoas têm, mas tem a dimensão da vontade e do desejo. Então, a condição da subjetividade, né? Quer dizer, eu posso escolher, eu posso, diante daquilo que o meu é oferecido, eu posso optar, o meu desejo vai mais para cá, vai mais para lá. Isso é uma coisa nova e que vem cada vez mais forte na nossa sociedade, porque as mulheres, elas eram tolidas de escolher, de manifestar a sua opinião, de manifestar o seu desejo. Ou por quê? Para você ter uma ideia, até 1961, o Código Civil estabelecia que a mulher casada para ir trabalhar, ela tinha que ter o consentimento do seu respectivo marido, não é? Ou se ela fosse ter do seu respectivo pai. Então, nós temos uma mudança muito grande nesse meio século. e isso é uma situação muito positiva para as mulheres. É claro que a luta é grande, mas a gente está aí para avançar, cada vez mais. Com certeza. E por todos esses motivos que a gente está colocando, a escolha das mulheres pelo empreendedorismo é cada vez mais comum. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, o número de mulheres empreendedoras no país cresceu 18% entre 2002 e 2012. Entre os homens, o aumento foi menor de 8%. São vários os motivos para isso. Nós conversamos com o gerente nacional de atendimento individual do SEBRAE, Enio Pinto, que explicou alguns deles. Vamos assistir um trecho dessa conversa. A mulher sempre teve uma condição muito mais multifuncional. Ela administra o lar, ela administra a prole e hoje já trabalha fora também. Num pequeno empreendimento, você tem que ser um faz-tudo. É fundamental, é crítica essa necessidade de você ser multifuncional. Numa pequena empresa, você não tem quadros, você não tem colaboradores, você não tem times. ou tem muito pequenos, muito restritos. E aí você tem que comprar, vender, interagir com fornecedor, com consultores, com gerente de banco. E a mulher liderando o seu domicílio, a sua casa, já faz muito esse papel. Então, quando ela chega na pequena empresa, ela está bastante confortável. Hoje, nós temos nos empreendimentos abertos por mulheres uma motivação muito mais pela oportunidade do que pela necessidade. Ou seja, nós temos mulheres hoje empreendendo por vocação, porque identificaram, de fato, um nicho concreto de negócio a ser explorado. E não mais somente como acontecia em grande escala no passado, empreendendo por uma necessidade de uma geração de renda complementar. Essa iniciação empresarial de maneira mais por oportunidade, traz também uma proposta de mais profissionalismo, de mais preparo, de um planejamento prévio desse empreendimento. Porque ela identificou uma proposta, uma oportunidade de explorar um mercado consumidor e vem atuando de maneira, portanto, mais profissional. As políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo não consideram, no momento, a questão do gênero. Para vocês terem uma ideia, hoje, 38% dos negócios liderados por mulheres são negócios que estão instalados ainda em casa. Isso porque respeita as necessidades que a mulher tem de também administrar o seu lar, além de administrar o seu pequeno negócio. E aí, o Sebrae disponibiliza uma matriz bastante rica de soluções educacionais para gestão empresarial à distância, via internet e completamente gratuita. Nós temos uma solução bastante interessante que é o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Ele tem esse nome de prêmio, mas apenas o prêmio é uma cerejinha que a gente coloca aí no bolo. De fato, a proposta é estimular, é fomentar o empreendedorismo feminino, mas ele também tem uma característica de atender e qualificar os empreendimentos liderados por mulheres. Neuza, o Enio menciona algumas iniciativas do Sebrae, que é um dos apoiadores das mulheres que pretendem empreender. Que outras políticas públicas estão relacionadas a essa questão do empreendedorismo feminino? Uma das políticas muito importantes tem sido o microcrédito orientado. Os bancos públicos eles têm trabalhado principalmente com as mulheres. As mulheres são a maioria no microcrédito no Brasil. E a orientação para a utilização desses recursos. Por que orientação? Pela importância de que o crédito sirva para potencializar esse empreendimento e não gerar um endividamento. em âmbito internacional as mulheres são reconhecidas como boas pagadoras. Tem várias experiências internacionais que trazem isso. E em parceria o governo em parceria com o Sebrae a SPM mesmo a Secretaria de Política para as Mulheres tem termos de cooperação com o Sebrae no fomento ao empreendedorismo das mulheres. mas é fundamental trabalhar com elas a gestão e isso os parceiros do governo têm feito muito bem e o crédito para essa produção. Por que? Como as mulheres têm menor renda acaba que ao investir elas precisam ter alguém um parceiro que acredite na sua potencialidade. E o microcrédito orientado tanto no âmbito urbano quanto rural porque é bom a gente salientar isto que as mulheres rurais também tem várias áreas de crédito de apoio à produção das mulheres rurais que tem mudado esse perfil e possibilitado as mulheres empreender. Porque sem você ter uma ajuda inicial é muito difícil para qualquer um homem ou mulher empreender mas para as mulheres torna-se ainda mais difícil. Então o microcrédito orientado a garantia de assistência técnica rural no caso das mulheres rurais que hoje é um serviço e elas elas adquiriram na última conferência de desenvolvimento rural sustentável o direito de ter 50% de atendimento é um serviço público pago pelo governo federal para atendimento e produção da agricultura familiar. Então a organização produtiva das mulheres tanto urbana quanto rurais é super importante elas terem orientação para produção orientação para comercialização é uma demanda muito presente de mulheres empreendedoras urbanas e rurais produzir e ao produzir como comercializar que canais nós temos para isso. Então no artesanato e na economia solidária é sempre organizado feiras que em âmbito do governo mas também municípios e estados mesmo a exportação nós temos várias mulheres empreendedoras na área do artesanato que exportam através de programas de exportação que se tem focado no artesanato e isso tem de fato mudado esse perfil e dado um incentivo para as mulheres acreditar que elas podem investir no empreendimento que elas têm hoje políticas públicas que auxiliam nesse sentido. Agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e na renda das famílias brasileiras. Estão aqui comigo Neuza Tito Secretária Adjunta de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Lourdes Bandeira professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Lourdes a gente mencionou várias vezes ao longo do debate no bloco anterior na fala do Enio ele fala novamente dessa questão da mulher conciliar o trabalho com o cuidado da casa. Aí a gente vê que na verdade a gente tem um desafio claro que é mudar essa cultura porque não é só a responsabilidade das mulheres cuidar da casa e cuidar dos filhos. Exatamente essa cultura que a gente é educada para fazer isso desde criança que a gente é incutida a responsabilidade e valores de que nós temos que ter a responsabilidade da casa dos filhos do marido etc e isso ela se desloca também para o campo profissional. Então vou te dar um exemplo nós temos hoje nas universidades brasileiras públicas e privadas esse volume de mulheres que chega praticamente em 60% mas aonde que estão concentradas as mulheres? As mulheres estão concentradas acima de 80% a 90% nos cursos relativos ao cuidado enfermagem nutrição serviço social pedagogia ou seja todas as atividades que são de alguma maneira extensão das atividades domésticas que são extensão das responsabilidades atribuídas às mulheres então o que que ocorre? Então a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte não é saber por que que as mulheres estão na enfermagem na nutrição etc a pergunta é quais foram os valores que foram incutidos nas jovens crianças do sexo feminino que quando chegam na idade da adolescência elas optam para ir para esses cursos e não optam para ir para matemática para engenharia para informática etc que nós temos uma pirâmide inversa no topo menos de 10% de mulheres nas exatas e a base de cuidados e do masculino é o contrário a pirâmide de cabeça para baixo menos de 10% na área dos cuidados e 90% na área das ciências duras das ciências hard então esse é um problema histórico não é evidentemente que é um problema cultural que está se que está se diluindo mas muito devagar embora o movimento feminista tem feito e o movimento de mulheres enfim não é nos diferentes segmentos tem feito um trabalho muito grande mas muitas vezes a gente tem que ressocializar as jovens na universidade porque ela já vem com uma cabeça incutida de valores que as colocam em condição de inferioridade em relação aos seus colegas homens então é um problema cultural sem dúvida e que temos que lutar em cima disso para romper com essa dicotomia em desfavor da mulher não desse exemplo que a professora Luz está colocando é tem vários exemplos na profissão que retrata isso mas um exemplo que ela colocou das jovens que vão para as carreiras consideradas profissões femininas e aquelas que vão fazer engenharia mecatrônica que vão fazer as engenharias de tecnologias mais de ponta elas sofrem nos cursos o preconceito por estarem ali exato e ao sair da universidade eu tenho alguns exemplos assim até de família uma terminou junto com o outro rapaz a universidade encaminha os meninos para as melhores empresas as engenheiras mecatrônicas os professores já encaminham então quando a empresa quando termina uma engenharia normalmente as empresas já buscam para estágio ou para já para ingresso numa vaga de emprego e eles indicam quem? os meninos os novos engenheiros e retarda com isso a inserção das jovens engenheiras que vão também para aquelas empresas que elas ainda vão ter que provar embora engenheiras que elas têm habilidade e competência para desenvolver aquele trabalho então a gente tem o prêmio que a SPM organiza junto com o CNPq de jovens meninas fazendo ciência é super importante para ir mudando essa as meninas perceberem ter padrões e referências de que elas podem e devem fazer estar em todas as graduações e com plena competência assim como os homens tem um outro problema que é o da universidade porque recentemente estive em uma banca de físicas e o estudo comparativo brasileiro e a França e o que percebi foi abrir os currículos acadêmicos das universidades o que se requer para ser um físico não é? não se requer para ser uma física e todas as qualificações são masculinas todas as qualificações são atributos masculinos então os cursos nas próprias universidades eles são construídos centrados em valores masculinos e aí quando as mulheres se formam é isso que a Neuza coloca elas são menosprezadas de alguma elas não são crives da sua qualificação os rapazes que passam sem típio a gente até mencionava antes de começar o programa que assim parece que aos olhos da sociedade é plenamente aceitável quando uma mulher tem um micro empreendimento e essa coisa dá certo não é evidente isso é aceitável mas parece que a princípio ninguém imagina uma mulher que é uma executiva de uma multinacional ou é de uma grande companhia seja do segmento que for parece que ainda tem esse preconceito com certeza com certeza nesse nessa banca que eu fui lá em São Paulo na universidade do estudo comparativo dos institutos de física do Brasil e da França a situação em relação às mulheres era exatamente a mesma são todas elas qualificadíssimas preparadíssimas com cursos nas melhores universidades internacionais mas na hora de servir o café os colegas físicos pedem será que você pode ir lá pegar o café para nós será que você pode servir e há uma declaração de uma de uma física francesa ela disse eu estou tenho 70 anos e eu estou vendo a jovem cientista com 30 anos que está repetindo uma coisa que eu já venho fazendo há 40 anos e não rompe e eu acho que esses há diversos componentes do preconceito em relação às mulheres no mercado de trabalho e alguns são bem cruéis um na minha opinião é extremamente cruel que é muitas vezes a aparência física que eu acho que é muito mais cobrada assim das mulheres é pré-requisito para algumas funções aí já entramos dos assédios e aí depois essa exata característica essa mesma característica é motivo para desqualificar as mulheres exatamente então mais um componente que as mulheres sofrem e os homens não que é a violência simbólica que são todas as formas de assédio que não se diz mais que nem antigamente a boa aparência cabelo tal cor tal etc isso não está mais dito mas está dito assim a sua habilidade não é muito boa para a informática porque ela não é bonita porque ela não tem o padrão então há um deslocamento não é para a qualificação profissional de um assédio que está relacionado a aparência não é sobretudo a aparência física da jovem né e que não ocorre com os homens né exatamente Neuza a gente falou em diversos momentos sobre capacitação mencionou as universidades mas a gente vê aí uma busca das mulheres por mais capacitação em diversos segmentos da educação tem outros dados inclusive em relação a isso sim com certeza né por exemplo o programa nacional de formação e qualificação conhecido mais como Pronatec as mulheres são maioria mais de 60% dos cursos oferecidos pelo Pronatec não são poucos são mais de 6 milhões de vagas as mulheres são maioria nesses cursos né e a busca também por por outras qualificações enquanto gestoras de políticas públicas a SPM também tem orientado nesse sentido de que as mulheres podem se qualificar naquilo que elas desejarem mas quanto é importante né enquanto gestor de política pública incidir naquelas áreas onde as mulheres ainda encontram muitas barreiras né no último em 2012 12 para 13 teve um aumento de 15% das mulheres na área da construção civil isso só representou um aumento de 0,6% das mulheres no setor mas o quanto essa inserção das mulheres alterou o perfil a forma de trabalhar nesse espaço né é preciso ter vestiários diferenciados para as mulheres serem atendidas ali é preciso pensar os espaços do trabalho para que as mulheres possam estar nele então as mulheres estão qualificando ao qualificar elas entram em áreas masculinas como aí tem o papel do outro lado né da recepção dessas mulheres nesse espaço por quê porque há sempre uma uma tendência social de manter a sociedade como ela está dividida naturalizada na divisão sexual do trabalho que gera desigualdade para todas as mulheres né e ao mudar essa regra as mulheres inserir espaço de trabalho em espaços considerados mais masculinos é preciso mudar esse espaço do trabalho esse trabalho os companheiros né os homens os outros trabalhadores daquele espaço mudar e essa presença das mulheres vão mudando aos poucos é lenta é mas cada dia se avança com melhor qualificação das mulheres com políticas públicas e leis né quanto o assédio assédio sexual que é passa a ser crime e as mulheres estar no espaço de trabalho sem sofrer nenhuma nenhuma discriminação vamos chamar assim ou de olhar para ela e considerar que não é o seu lugar o lugar das mulheres é em todos os lugares eu acho que isso tem que ser o sentido da política pública em todos os segmentos de inclusão das mulheres no espaço de trabalho mas principalmente o reconhecimento das mulheres como cidadã que somos e na dimensão do trabalho o direito ao trabalho que é a condição de exercer sua criatividade exercer melhorar sua autoestima e ter renda para garantir a sua subsistência para viver na nossa sociedade aí teria um outro aspecto se eu puder dizer bem rapidinho o exemplo que a Neuza deu as mulheres foram qualificadas no Pronatec para a construção civil agora aonde que vão as mulheres na construção civil essa é a questão então há várias declarações de empresários que elas vão para a construção civil naquilo que elas são mais consideradas habilitadas elas tem mais habilidade elas vão para acabamentos elas vão para os acabamentos para colocar o azulejo elas são menos desperdiçadas de material elas são mais econômicas então tem uma série de atividades que nem as mulheres que foram para a mecanização na área do centro-oeste do Brasil um convênio que a SPM fez com os profissionais da região por que que elas vão dirigir trator vão trabalhar na mecânica porque elas são elas quebram menos os tratores trabalham com mais delicadeza então o cuidado que a gente tem que ter é para não retradicionalizar a mulher naquela função né ela vai para a construção civil para montar para assentar azulejo mas ela pode também fazer outras coisas e não só porque ela é habilidosa porque ela é mais econômica porque ela é mais jeitosa etc então a gente tem sempre esse essa fronteira entre sair da condição de exploração e correr o risco de ser explorada de uma outra em nome de de uma outra de uma outra dimensão né é tudo passa por essa dimensão da mudança cultural exatamente que é lenta e que a gente vai se apropriando aí aos poucos a gente chegou ao nosso limite de tempo infelizmente eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Cenas do Brasil e dar um minutinho aí para as considerações finais de cada uma Lourdes por favor eu agradeço eu acho que a gente teve a oportunidade de discutir bastante bastante questões que ajudam as mulheres de modo geral não é e se eventualmente na condição de professora que a gente sempre tem algo a mais a dizer fica meu e-mail se alguém um dia tiver interesse não é quiser saber mais uma bibliografia eu estou às horas obrigada obrigada Neuza por favor eu também agradeço em nome da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República é super importante esses temas porque ele ele traz uma reflexão né e essa mudança da igualdade para as mulheres a plena igualdade para as mulheres ela passa por um debate na sociedade com certeza que vai impactar nas políticas públicas que vai impactar nas políticas do da dimensão social né das mulheres serem reconhecidas como sujeito político que somos e é super importante para ir mudando o que a formação as pesquisadoras costumam chamar de contrato um contrato sexual contrato sexual invisível né que é assim as mulheres vão sempre trabalhar por amor e a gente sabe que o trabalho do cuidado tem a parte do amor que tem que os filhos tem direito de ter o amor dos pais e das mães mas que ele tem que ser socializado e tem que não ser uma carga mais e um empecilho para que as mulheres possam exercer sua vida plena cidadã no trabalho na casa no lazer que também as mulheres tem pouco espaço eu acho que é importante esses debates para a gente trazendo esses elementos que ajudam a melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros e mudar essa sociedade que é isso que importa claro quem quiser mais informações sobre as políticas voltadas aí para as mulheres no mercado de trabalho tem algum endereço sim tem os sites da Secretaria de Política para as Mulheres que é importante tem várias pesquisas tem o Razean que a professora Lourdes até pouco tempo era responsável que traz dados sobre as mulheres em todas as áreas e tudo está disponível super importante tudo está disponível no site da SPM obrigada também então a vontade vai bastante ao site para ter mais informações obrigada Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre participação das mulheres no mercado de trabalho e na renda das famílias brasileiras agradecemos a presença de nossas convidadas Neusa Tito Secretária Adjunta de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Lourdes Bandeira professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e aí o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma